Música Foram 10 dias de muita adrenalina e aventura nos 4.486 quilômetros entre Goiânia e Fortaleza. Música O Rally Internacional dos Sertões é considerado a maior prova off-road do país. O evento deste ano teve a participação de vários competidores do Brasil e do exterior. Dário Júlio, piloto de Enduro de Lavras, é estreante no Rally. Ele representou o sul de Minas na competição. É uma experiência nova, para mim, que vem do Enduro de Regularidade, que é uma prova onde você corre em cima de médias pré-estabelecidas pelo organizador. E o Rally não. O Rally é uma prova longa, prova de 10 dias. 10 dias longos, dias de 500 até 650 quilômetros. E é onde vence quem fizer o menor tempo nesses percursos. A somatória dos 10 tempos. Cada dia tem uma especial, onde a gente diz que é o contra-relógio diário. Então, soma essas especiais, as 10 especiais. E no final, essa somatória, quem tiver a menor somatória, vai ser o campeão do Rally. Fui o único representando o sul de Minas. E tivemos outros mineiros de Belo Horizonte, de Patos de Minas. Eu acho que até mais alguns, que eu não me lembro de onde. Mas representando mesmo aqui o sul de Minas, foi só eu, dessa vez. Daqui de Lavras nós já tivemos representantes. Delvan Marques correu na categoria Brasil, alguns anos atrás. E foi bem legal. Eu espero que sirva de incentivo para outros pilotos estarem participando. O Rally dos Sertões é uma prova excelente, super bem organizada. E eu acho que todos daqui têm condição de fazer uma boa prova. Esta foi a motocicleta que Darinho utilizou na prova. Segundo o piloto, ela foi preparada especialmente para participar do Rally. É uma moto totalmente diferente, é uma CRF 450X, mas com vários acessórios para Rally. Ela tem três tanques, totalizando 26 litros de gasolina, para ter uma autonomia de 260 quilômetros. Enquanto que a original tem 8 litros somente. Temos a parte aqui do painel, onde tem o roadbook, que é maior, por necessidade. A planilha de Rally é bem maior, para ter visibilidade em alta velocidade, com a vibração da moto. Os dois navegadores e o GPS. E além disso, ela tem um reservatório no protetor de motor, onde nós podemos levar algumas peças e ferramentas. Mas fora isso, a moto é toda preparada. Tem mousse nas duas rodas, ela não tem câmara de ar, então não existe o risco de furar pneu. Ela tem suspensão preparada para esse excesso de peso. Uma moto original dessa pesa 110 quilos, essa aqui chega, acho que ultrapassa os 150 quilos. No duro percurso, muitos competidores enfrentaram dificuldades. Dário Júlio também disse que viveu situações inesperadas. Tive uma prova de muita velocidade. No início eu tive sim uma dificuldade em me adaptar com essa navegação em velocidades muito altas. A gente chega a andar a 160 quilômetros por hora, numa estrada de terra que você nunca passou, que você não sabe se a próxima curva é muito fechada, ou se ela tem alguma erosão, ou se tem uma ponte com vão central. Então isso no início me assustou um pouco, mas aos poucos eu fui me adaptando e fui sentindo mais seguro. E tive um pouco de dificuldade também na navegação por GPS, que no Enduro de regularidade não existe esse tipo de navegação. Nós navegamos somente por planilha, que no Rally também tem a planilha, mas em algumas partes do Rally, em partes que não tem uma trilha ou uma estrada definida, essa navegação é feita somente pelo GPS. Isso foi uma novidade para mim e em alguns momentos eu tive uma dificuldade. Mesmo com algumas dificuldades, o piloto lavrense conquistou o segundo lugar em sua categoria, o quinto lugar no resultado geral, e foi considerado o segundo melhor brasileiro da competição. O meu resultado foi, eu considero como excelente, levando em consideração que o Rally dos Sertões, esse ano, ele novamente valeu por uma etapa do Campeonato Mundial. Então nós tínhamos lá, além dos melhores pilotos e de todos os pilotos que correm o Campeonato Brasileiro de Rally, nós tivemos os melhores pilotos a nível mundial, que disputam o Campeonato Mundial e estavam lá também. 112 veículos completaram o Rally dos Sertões 2010. A 18ª edição do evento cumpriu o prometido e apresentou aos seus competidores um dos roteiros mais difíceis de sua história. A 18ª edição do evento cumpriu o primeiro lugar. Obrigado.